Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pesquisa do IBGE mostra que o Pará é um dos estados mais populosos do país. Casos de violência aumentaram no último mês na capital paraense. Crianças com hiperatividades devem ser acompanhadas por especialistas em comportamento infantil. Reajuste da energia elétrica faz paraenses economizarem gastos. Desperdícios de alimentos é problema gravíssimo no nosso país. Visita da imagem peregrina nos presídios da região metropolitana de Belém. E no quadro Direitos vamos falar sobre cidadania. Hoje é quarta-feira, 3 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre o aumento populacional. Uma estimativa divulgada pelo IBGE aponta que o Pará está entre os 10 estados mais populosos do Brasil. O levantamento foi publicado no Diário Oficial da União. Uma estimativa de 8 milhões e 73 mil 924 habitantes. Este é o levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística acerca da população paraense. A partir de dados que foram observados no censo de 2000 e no censo de 2010 e com o uso de algumas técnicas de projeção demográficas, você faz uma estimativa. Então, não é exatamente um dado, uma contagem que se faz. A contagem efetivamente é feita somente em dois momentos, nas chamadas contagens populacionais e principalmente nos censo demográficos que estão feitos de 10 em 10 anos. Algumas informações complementares que são trabalhadas para o Estado inteiro, como, por exemplo, os registros civis, registros de nascimento, registros de óbitos. Então, isso acaba balizando um pouco esses dados dos municípios. Mas, basicamente, o que explica esses dados é o comportamento entre os censo de 2000 e 2010. O crescimento populacional se deve a dois fatores. O primeiro é a taxa de natalidade do Estado do Pará. O segundo é o fluxo migratório presente no Estado. Historicamente, o Pará recebe fluxos migratórios. Esses fluxos, algumas décadas, já foi maior em décadas passadas, mas ele vem se mantendo, cresce uma década, decresce outra, cresce um pouco mais outra década. Só que, como a população do Estado está crescendo cada vez mais, não só por essas migrações, como pelo próprio crescimento vegetativo, que é o nascimento de crianças, então, o impacto desses fluxos é cada vez menor no tamanho da população do Estado. Então, esses fluxos têm se mantido com um certo tamanho. Só que o tamanho da população do Estado cresce. Então, o impacto deles no conjunto do Estado não é tão grande. É por isso que o Estado, por exemplo, o Pará, foi aquele que teve o menor crescimento percentual de população nesse período do último censo, em relação aos outros estados da região norte. Os números do IBGE são embasados principalmente no censo realizado a cada 10 anos. O último foi realizado em 2010 e não levou em consideração o número de pessoas que migraram para Altamira por conta da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Como o Belo Monte começou a sua construção em 2011, então, ele não captou o impacto dessa obra que traz, que trouxe um grande contingente populacional para o Estado. As informações do IBGE são importantes para a elaboração de políticas públicas e é um dos critérios para a distribuição do bolo tributário entre os municípios. Essas informações, de uma maneira geral, servem para as políticas públicas, mas, fundamentalmente, servem para a divisão do bolo tributário entre os municípios. Então, aquela parcela do bolo tributário da União, que é destinada aos municípios, o Fundo de Participação dos Municípios, um dos critérios para essa divisão é o tamanho da população do município. Então, são essas estimativas que determinam esse componente demográfico que vai ser usado para a distribuição desse bolo entre os municípios. E agora nós vamos falar de transporte metropolitano aqui em Belém. As linhas de ônibus Canudos Praça Amazonas tiveram o trajeto alterado para trafegar pelo portal da Amazônia aqui em Belém. A partir de hoje, as linhas circulam exclusivamente pela pista interna próximo às casas e não mais na pista Beira-Rio do portal. Após estudo técnico na área, a CEMOB realizou a mudança atendendo a solicitação dos frequentadores e moradores da área do portal da Amazônia. E agora nós vamos falar de violência. Os recentes casos de assaltos seguidos de morte, saídinhas bancárias com vítimas baleadas e roubos, têm chamado a atenção para o possível aumento da criminalidade aqui na capital paraense. Nas ruas, a população anda temerosa. Com certeza. Eu ando olhando para um lado, olhando para o outro, ver se não vem alguém atrás. A gente tem essa preocupação mesmo, né? Sofrer assalto. A sensação é que aumentou os índices de violência no Pará. É muito ruim, moça, sabe? A pessoa andar, sabe? A pessoa sai de casa e não sabe que se volta com vida para casa. É muito difícil isso. Você acha perigoso andar assim? Muito perigoso, né? Apesar dos casos de violência, a Secretaria de Segurança Pública do Pará diz que as taxas de criminalidade caíram. Os índices oficiais da Segup revelam que houve uma redução no índice de criminalidade no estado do Pará. Em quatro anos, reduziu cerca de 11% a estimativa de homicídios no estado. No atrocínio, que é o roubo seguido de morte, caiu cerca de 27% e o roubo cerca de 14%. Em Belém, de janeiro a julho deste ano, já diminuiu cerca de 7% a quantidade de roubos. São os números oficiais da Secretaria de Segurança Pública. Para o coronel Leno do Carmo, chefe de comunicação da Polícia Militar, a redução está ligada às ações preventivas da PM. Nós temos acompanhado todo esse trabalho, inclusive com ações preventivas e principalmente com as operações que envolvem diversos órgãos de segurança pública. Além disso, tem o acompanhamento, o monitoramento que é feito pelo sistema de segurança pública, principalmente por meio do CIOPE. E também investido em ações pontuais, de acordo com o levantamento estratégico que é realizado pelo próprio sistema, pela Polícia Militar, pela Polícia Civil. Enfim, todo o trabalho que nós estamos realizando, tanto de caráter preventivo, quanto de enfrentamento e de fiscalização. Paralelo ao trabalho da polícia, nas ruas a população toma suas precauções. Com atenção, olhando para os lados, para o outro. É difícil, né? Agora, a senhora sente que Belém é uma cidade um pouco perigosa, violenta? É, demais. Cada dia que passa está ficando mais difícil andar à vontade na rua. Estamos na Semana da Pátria e desde ontem estão acontecendo os desfiles das escolas paraenses. Hoje, as apresentações ocorreram no Ico e Guajará, em frente ao Conjunto Irapuru, no Coqueiro, na Rodovia Transcoqueiro, com Mário Covas e na Cidade Nova Seis. As escolas do Jurunas também desfilaram hoje na Praça Batista Campos. Na cremação, o desfile aconteceu na Praça Tiago Ei. E no bairro do Tapanã, aconteceu no Conjunto Cordeiro de Farias. No Guamau, os desfiles foram na esquina da passagem Silva Castro, com a rua do mesmo nome. E até o próximo sábado, acontecem manifestações cívicas em vários pontos da capital paraense e em cidades do Pará. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre cidadania. Patrícia Nascimento está com o advogado Paulo Barradas para tratar dos temas relacionados ao comportamento e aos direitos e deveres de cada cidadão. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Antes da gente iniciar a conversa aqui com o doutor Paulo Barradas, a gente lembra quem está em casa que você pode participar conosco aqui da entrevista pelo 4006-9211. Você fala com o pessoal da nossa central de atendimentos, diz a sua dúvida, a sua pergunta e a gente responde aqui ao vivo. Doutor Paulo, além dos direitos, existem os deveres do cidadão também, não é? Evidentemente. O cidadão brasileiro e o estrangeiro residente no país, ele tem uma gama de direitos, muitos deles esculpidos na própria Constituição Federal e alguns que devem ser blindados com toda a primazia, respeitados inclusive pelo Estado. Ótimo, que são os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais no plano local, dentro do país, é o que no plano internacional se chamam de direitos humanos. Maravilha. Mas a cada direito desse corresponde um dever. Assim, eu tenho o direito de exigir a liberdade de expressão que me é garantida, a liberdade de ir e vir, a liberdade de livremente falar minhas ideias? Sim, é claro. Lógico que vai dar do anonimato e sobre minha responsabilidade. Mas eu tenho que respeitar o direito dos outros também, de se expressarem, de ir e vir. Assim, por exemplo, se eu tenho um pleito que pode ser de extrema justiça, pode ser injusto, mas enfim, se eu tenho algo a reclamar, saneamento do meu bairro, eu tenho todo o direito de exigir a atenção pública para o meu problema. Mas não tenho o direito, em hipótese alguma, devo respeitar o direito de ir e vir das outras pessoas. O que em Belém não é sempre o que acontece. As pessoas, quando vão se manifestar publicamente, a primeira coisa que fazem é fechar ruas. E isso é comum. Isso são trabalhadores que fecham ruas, estudantes fecham ruas, policiais militares fecham ruas, enfim, já se viu de tudo aqui em Belém. Ora, eu fechar a rua e impedir um outro cidadão comum como eu, que está indo para o seu trabalho, que está indo para a faculdade, que está indo para uma consulta médica, que marcou há meses e hoje que conseguiu uma vaga e que não vai chegar lá por causa do meu pleito, não é justo, em hipótese alguma. Então, para exigir os meus direitos, eu devo principalmente cumprir com os meus deveres. O brasileiro, no trânsito, por exemplo, o paraense, principalmente os viventes em Belém, eles entendem que o trânsito é desorganizado e que deveria ser melhor, concordo, também acho que deveria ser melhor e poucas coisas, mudanças simples melhorariam o trânsito de Belém. Mas, quando o belemense precisa, por exemplo, parar no meio da rua para ir fazer alguma coisa na casa ou na empresa que está na frente, ele acha que ligando o alerta, ele fica isento de todas as obrigações da lei de trânsito, o que não é verdade. Então, o povo de Belém para o veículo, onde quer, anda com a bicicleta por qualquer lugar, às vezes, inclusive, por cima da calçada, para o táxi em qualquer lugar, para o ônibus no meio da rua e atrapalhando todo mundo que está lá atrás. Eu vou deixar uma pessoa no local de destino e a rua é estreita, eu, sem cerimônia nenhuma aqui em Belém, para o carro no meio da rua, desço, a pessoa desce, eu abro o porta-mala, tiro os averes dela e todo mundo tem que ficar atrás, obrigatoriamente, me esperando porque não tem por onde passar. Então, esses direitos de cidadania, eles são muito saudáveis que eles sejam exigidos, mas é imperioso que os deveres também sejam cumpridos por quem vai exigi-los. A gente pode dizer, então, doutor Paulo, que os deveres de cada cidadão individualmente estão relacionados com os direitos da coletividade, não é? O senhor falou dessa questão do trânsito, mas existe também a questão do saneamento básico, despejar e descartar lixo individual, por exemplo, em locais públicos. Local errado, na hora errada. Como é que um cidadão pode fiscalizar a ação de outro cidadão, né? Como é que a gente pode entender essa relação? Exatamente. Ninguém tem só direitos, como ninguém tem só deveres. Então, vamos supor, vamos aproveitar o exemplo que você citou do lixo. Vamos dizer que todo o meu quarteirão coloca o lixo na hora certa, onde vai passar a coleta municipal. Mas um vizinho, ele despeja o lixo no lugar errado, na hora errada, vem a chuva, entope o bueiro. Basta um para desfazer o trabalho de uma coletividade inteira. E aí, resta aquele que cumpre os seus deveres acionar o poder público, para que o poder público coiba aquele tipo de atitude. Então, é muito importante o que nós queremos alertar aqui. É que os deveres, eles devem ser exigidos, os direitos devem ser exigidos. Isso é saudável, isso é legal. A nossa sociedade avança com isso. Mas, vamos ter o mínimo de responsabilidade. Antes de exigir nossos direitos, vamos cumprir os nossos deveres, porque os outros membros da sociedade dependem do cumprimento dos nossos deveres para o exercício dos direitos deles. Agora, existem várias organizações na sociedade, como associações comunitárias, e outras entidades que são veículos também para cada cidadão individualmente fazer valer seus direitos e também questionar os deveres. Sem dúvida, a Constituição Federal, ela garante ao brasileiro a democracia representativa. Estamos em período eleitoral e vamos eleger uma série de representantes em vários níveis que vão ser o nosso porta-voz, principalmente nos poderes legislativos. Mas, a nossa Constituição também admite a democracia direta. Eu posso diretamente, por meio de conselhos, por meio de associações, por meio de instituições ou outras, fazer valer os meus direitos, exercer a minha cidadania plena, viver plenamente integrado com a minha comunidade para que a ação de cada um e a ação de todos venham em favor da cidadania para um melhor padrão de vida de todo mundo. A gente pode dizer, então, que esse engajamento social, ele é um dever do cidadão. Esse engajamento social, ele é necessário, porque se um não se engaja, tivemos agora, durante a crise e a epidemia de dengue no Rio de Janeiro, todo mundo cuidando de seus quintais, de seus vasos, aí é uma casa que está fechada, que tem uma caixa d'água aberta, que cria um mosquito que vai se espalhar pela cidade toda. Então, se não houver o engajamento, esse engajamento é necessário, não vai haver nunca o progresso da sociedade inteira, ou esse progresso vai ser sempre dificultado, sempre tortuoso, sempre mais difícil. Então, se nós podemos simplificar, para que complicarmos? Então, de que forma a coletividade pode se mobilizar ou se organizar? Que tipo de mecanismos legais a coletividade tem para questionar a ação ou a falta de cumprimento de um dever por uma pessoa individualmente? Existem várias formas. Existe desde a polícia, que alguns casos podem já beirar as raias de crime ou atravessar essa fronteira e já constituir crime. Pode ser exigindo dos serviços públicos e dos poderes públicos através do Ministério Público, através dos órgãos de fiscalização do Poder Executivo. Tem os famosos abaixo-assinados, não é, doutor Paulo? Os abaixo-assinados. Por exemplo, recentemente tivemos sérios problemas e está no período agora de final de mês, vamos ter problemas com instituições bancárias, que têm um prazo para atender os seus clientes. Não fui atendido naquele prazo, eu devo recorrer ao município, que é quem fez a lei estabelecendo um prazo para o meu banco me atender. Se eu não reclamar, a sociedade não evolui, as relações não se refinam e tudo fica como está. Então não é interessante para ninguém. De forma isolada ou organizada, o cidadão deve exigir os seus direitos de cidadania, porém, antes deve cumprir seus deveres. Tá certo. Muito obrigada, doutor Paulo, pela sua participação. A gente lembra você de casa que o doutor Paulo Barradas está conosco todas as quartas-feiras para falar sobre um tema relacionado aos seus direitos. Se você quiser sugerir temas para essas entrevistas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Paulo. A população da Ilha do Marajó deverá receber atendimento jurídico gratuito. A Defensoria Pública no Pará inaugurou um polo no município de Breves com o objetivo de atender 16 municípios da região. Quatro defensores vão atuar no núcleo regional do Marajó em questões civis, consultas sobre posses de terra e conflitos fundiários. A coordenação do núcleo regional acredita que as solicitações vão aumentar cerca de 30%. Por isso, o quantitativo de defensores para atender a população é inédito. O programa Balcão de Direitos da Defensoria Pública do Estado do Pará emitirá documentos para os moradores do bairro do Tapanã no dia 6 de setembro. Carolina Guimarães tem mais informações. A ação acontece em uma instituição religiosa na rua São Clemente, número 9, no bairro do Tapanã e busca beneficiar cerca de 700 pessoas. A ação faz parte da agenda da Defensoria Pública do Estado e oferece serviços como emissão de documentos de carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho e, para quem não tem, a segunda via da certidão de nascimento. O atendimento acontecerá das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Os proprietários de um hotel localizado no município de Salinópolis, no nordeste paraense, sofreram uma ação do Ministério Público do Estado pela prática de atividades poluidoras. Segundo o MPE, o estabelecimento operava uma atividade prejudicial ao meio ambiente sem licença ou autorização de órgãos ambientais competentes. O promotor de justiça, Marildo da Silva Guerra, ajuizou a ação de reparação de dano ambiental no início desta semana. O Ministério Público pede a coordenação, aliás, a condenação dos responsáveis pela atividade ilegal e o pagamento da quantia de R$ 10 mil para a reparação ao meio ambiente. As irregularidades foram denunciadas pela Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado do Pará. E agora nós vamos falar de saúde. Crianças com comportamento agitado e impossível muitas vezes são diagnosticadas como hiperativas, mas o diagnóstico somente é confirmado após exames neurológicos de mapeamento cerebral. Para tratar esses pacientes, é necessário procurar um especialista em comportamento infantil. Dereck olha para um lado, se mexe para outro, senta de um jeito, mas logo se incomoda e muda de posição. Ele tem suspeita de hiperatividade, o transtorno de déficit de atenção. A hiperatividade, ela na verdade é uma agitação psicomotora, em que a criança não consegue permanecer quieta por muito tempo. Ela acaba não conseguindo se manter por uma alteração do sistema nervoso. E ela fica inquieta, agitada e acaba tendo que se movimentar além do normal. Então, nós chamamos a isso, é uma agitação psicomotora. É aquela situação em que ela não consegue ficar quieta, não é porque ela não queira. É porque o sistema nervoso, de um modo geral, não permite que ela consiga permanecer sentada ou quieta por muito tempo. Doutora Amadá é especialista na área. No Hospital Betina, da Universidade Federal do Pará, ela atende pacientes com distúrbios neurológicos. Após confirmada hiperatividade, eles são encaminhados ao serviço especializado na área psicoterapêutica e educacional. Eles precisam, as crianças hiperativas, a partir desse diagnóstico, realizar a terapia ocupacional e acompanhamento com a psicóloga. Então, aqui no serviço, para o ambulatório, tanto para o ambulatório de autismo, quanto para a criança, que se fecha o diagnóstico de TDAH, transtorno de hiperatividade com déficit de atenção, é fechado o diagnóstico e, dependendo da nossa capacidade de atendimento, ela vai ter o atendimento aqui ou ela vai ser referenciada para um outro serviço convenhado com o SUS. Dependendo da intensidade, o transtorno pode comprometer o desenvolvimento e a expressão linguística. O filho de Edmeri hoje tem 11 anos, apresenta um bom desempenho na escola e um comportamento aceitável. No início, foi muito difícil porque a maioria dos médicos não davam ouvido, diziam que era estresse da mãe e tal. Como eu já tinha um filho com uma diferença de 8 anos de um para o outro, então eu sabia que tinha alguma coisa diferente aí. Aí eu comecei a buscar novas informações e acabei indo a um neurologista que me pediu alguns exames de imagem, exames tipo eletroencefalograma, que detectou uma frequência maior no mapeamento dele. E daí em diante começaram os tratamentos. O esclarecimento da família acerca do transtorno contribui para o desenvolvimento da criança. Você tem que fazer um diagnóstico muito adequado para não confundir falta de limite com hiperatividade. Porque hoje, toda criança que apresenta uma agitação maior, ela já é hiperativa. Às vezes, não. É falta de limite. A criança hiperativa necessita de uma atenção diferenciada no que te restringe a temporalidade dela, a flexibilidade curricular, a maneira como essa criança é tratada dentro de sala de aula, para que a gente possa tirar da criança o que ela já pode te dar. Porque o que acontece? Quando a criança é taxada como uma pessoa que não consegue te dar respostas, a tendência é que a autoestima dela caia. E caindo, ela não vai ter interesse de reverter o quadro. E se um professor não estiver atento para isso, essa criança corre um sério risco de não conseguir levar a sua taxa educacional. E ainda falando sobre saúde, a Santa Casa de Misericórdia do Pará realizou quase 3 mil partos de janeiro a maio deste ano. A maior maternidade pública do Estado realiza uma faixa de 600 partos por mês. Os partos cesarianos ficaram com uma média de 53%, enquanto os partos normais atingiram 47% dos partos realizados na fundação. De acordo com dados da própria maternidade, o total de partos realizados entre normais e cesarianos atingiu a marca de 2.962 só nos cinco primeiros meses do ano. As consultas de pré-natal de alto risco também teve aumento, superando o número de mais de 2 mil atendimentos. E você acompanha ainda nesta edição, reajuste da energia elétrica faz paraenses economizar em gastos. Desperdício de alimentos é problema gravíssimo em nosso país. Evangelização, visita da imagem peregrina nos presídios da região metropolitana de Belém. E voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre o terceiro setor. Na próxima semana acontece em Belém o segundo seminário do terceiro setor. O evento debaterá a participação da sociedade civil na realização de políticas públicas. Patrícia Nascimento tem mais informações. O seminário acontecerá nos próximos dias 11 e 12 de setembro na sede do Ministério Público do Estado do Pará, aqui em Belém. Serão abordados temas como a legitimidade do Ministério Público para fiscalizar as associações de interesse social, aspectos contábeis para o terceiro setor e a captação de recursos para as entidades de interesse social. Quem quiser se inscrever pode fazer isso pelo www.mppa.mp.br. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de greve. Amanhã, trabalhadores da construção civil irão paralisar as atividades aqui em Belém. A manifestação é motivada pela falta de acordo entre funcionários das empresas e a patronal. Os trabalhadores reivindicam cesta básica e 19% de reajuste salarial. Os donos das construtoras ofereceram a cesta de R$ 30,00 e reajuste de 6,5%. Com o impasse, os trabalhadores optaram pela paralisação ao longo do dia e também deverão decidir em assembleia se a categoria entrará em greve. E retornamos falando também de economia. Desde o mês de agosto, os consumidores paraenses lidam com o aumento de 34% na conta de luz para evitar que o impacto seja tão grande a pessoas que estão fazendo e buscando meios para economizar. A casa é pequena. Apenas sala, cozinha, quarto e banheiro. Ponto de luz são quatro, sendo apenas três utilizados. Silair faz de tudo para economizar. E mesmo assim, a conta de luz veio quase R$ 200,00. A princípio, eu achei até que era coisa da cepa, né? Agora eu já descanfei até de um furto no meu fio, porque, como você vê, é uma televisão aqui, que ela é pouco utilizada. Normalmente eu estou só, então eu não ligo durante a televisão, assim já no horário de meio-dia para ver o jornal. A minha máquina de lavar eu não estou mais usando. E uso um ventilador aqui às vezes, também quando já está muito quente. Geladeira e fogão elétrico. É só, basicamente é isso. Em agosto, a energia elétrica teve um reajuste de 34% para os consumidores residenciais. Tentando economizar ao máximo, aqui na casa da Silair, dificilmente a gente encontra uma tomada ocupada. Até os eletrodomésticos, eles foram deixados de lado. Não estão mais sendo utilizados. Tudo para tentar economizar energia. Somente o fogão, a geladeira e a televisão permanecem na tomada. O ventilador só é ligado em extrema necessidade. Eu já abri mão de muita coisa. Avança a tecnologia, aumenta a conta de energia. Aí eu tenho que largar, tenho que voltar a lavar roupa na mão, porque não posso mais ligar a máquina, né? Com medo de uma posição impossível, aumento. Até de não dar a conta de pagar no final do mês, ficar em débito com a CEPA, aí não é o que eu quero. O atual reajuste nas contas de energia afeta 2 milhões de consumidores em todo o Pará. É o maior registrado em 16 anos. Um impacto e tanto na vida do consumidor. Acho que 20% do orçamento familiar já está indo embora, só em energia. ELEIÇÕES 2014 Cerca de 143 milhões de brasileiros vão votar nas eleições deste ano. Desse número, 1 milhão e 600 mil eleitores têm 16 ou 17 anos. Ou seja, eles são 1,1% do total de eleitores. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, este percentual é o mais baixo apresentado no Brasil em 20 anos. De acordo com o presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, a redução do eleitorado jovem nestes últimos quatro anos tem razões de ordem técnica, pois houve um envelhecimento da população brasileira. O grupo de escoteiros Muirakitam, em Santarém, está com a campanha Doe Seu Celular, que tem como objetivo coletar celulares funcionando ou não para serem reciclados de maneira correta. Carolina Guimarães tem mais informações. A campanha busca conscientizar as pessoas para dar um destino correto aos celulares. Aparelhos que, se simplesmente descartados na natureza, podem trazer prejuízos ao meio ambiente e também à saúde. A campanha conta com vários postos de coleta espalhados pela cidade com o objetivo de reciclar os celulares, de acordo com as normas ambientais. A campanha, que é do grupo de escoteiros Muirakitam, em Santarém, segue até o mês de dezembro. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Os membros da Comissão da Verdade do Pará participaram de um seminário aberto ao público em Belém, que abordou questões relacionadas à ditadura militar na Amazônia. O evento aconteceu no Hangá, centro de convenções. A Comissão da Verdade, no Pará, foi lançada na última segunda-feira e irá investigar casos de tortura, mortes, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres envolvendo paraenses ou pessoas que moravam no Estado no período da ditadura militar. As instituições envolvidas terão até dois anos para a conclusão dos trabalhos, que poderão ser prorrogados. Em Santana, no Amapá, o tempo será aberto com sol e poucas nuvens. A temperatura mínima será 23 graus e a máxima de 30. Em Viseu, no Pará, o tempo ficará parcialmente nublado. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 35 graus. Em Curuçá, no Pará, o tempo será ensolarado. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 31 graus. E agora nós vamos falar de um assunto constante em nosso país. O desperdício de alimentos. Segundo dados da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, 40 toneladas de alimentos são desperdiçadas diariamente no Brasil. 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de comida é desperdiçada anualmente em todo o mundo. Ao mesmo tempo, uma em cada sete pessoas sofrem de fome. Esta nutricionista alerta que falta informação sobre o valor nutricional dos alimentos. O desperdício sempre passa pela falta de informação. Se eu não sei que eu posso aproveitar certas partes dos alimentos, eu vou chegar fora. Então, o primeiro passo é informar a população de que forma que ela pode estar aproveitando as partes que não são consumidas normalmente. Então, se a população for informada de como a gente pode estar utilizando, a gente vai agregar valor à nossa alimentação, vai diminuir o custo também de tudo que a gente consome. O desperdício de comida também reflete nos impactos ambientais. O planeta fornece a quantidade necessária de recursos para sustentar 7 bilhões de pessoas. Mas a ONU estima que um terço dessa comida é desperdiçada ou perdida. A produção global de alimentos ocupa 25% de toda a terra habitável do mundo e é responsável por 70% do consumo de água potável, 80% do desmatamento e 30% das emissões de gases do efeito estufa. É a maior causadora da perda de biodiversidade e a mudança no uso da terra. Para conscientizar as pessoas sobre a mudança de atitude, no Pará existem programas de segurança alimentar. Hoje, o governo do estado do Pará busca não só a redução da pobreza e das desigualdades sociais, mas ele tem as estratégias que dão a consolidação disso daí. Através dessa Câmara Intersetorial, são discutidas políticas públicas e a integração e articulação entre elas para garantir que as ações de segurança alimentar tenham a consistência necessária para assegurar não só a participação dessas famílias em vulnerabilidade social, mas também aquelas que se encontram em segurança alimentar e nutricional no estado do Pará. Além da política pública, a consciência também pode vir de casa. O que as pessoas não sabem é que em alguns alimentos eu tenho mais nutrientes nas folhas do que no próprio legume, por exemplo. Então, eu tenho mais ferro na folha da beterraba do que na própria beterraba. Eu tenho mais cálcio na folha da abóbora do que na própria abóbora. Então, é uma questão... Hoje em dia, é um pouco de preconceito, mas esse preconceito vem da falta de informação. E a partir do momento em que isso se tornar hábito, eu acho que esse preconceito diminui e a gente pode aproveitar melhor. A caravana Mostra Pará chega hoje na cidade de Xinguara, e na sexta-feira, ao município de Rio Maria, no sudeste do estado. A caravana promove a exibição de mais de 50 filmes produzidos aqui no Pará. O acervo inclui animações, documentários e ficção, com temas sobre a região amazônica. Iniciada no início de agosto, a caravana está percorrendo 13 cidades da região sudeste do estado. Mais de 2.500 espectadores nos municípios de Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do Pará, Marabá, Parauapebas e Sapucaia. Já participaram dessas exibições. Realizada de forma itinerante, a caravana prossegue até o dia 19 de setembro. Sírio 2014, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré visitou os presídios metropolitanos 2 e 3. A programação é da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Belém. Nossa equipe acompanhou a visita. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi conduzida pelo bispo auxiliar de Belém, Dom Teodoro Mendes, que percorreu os blocos de celas dos presídios metropolitanos 2 e 3. Além de funcionários, internos e agentes da Pastoral Carcerária, familiares de internos também participaram. A visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré às casas penais representa sinal de esperança e de fé aos que cumprem sentença judicial ou aguardam por ela. Nós estamos nos aproximando do Sírio de Nazaré. É uma festa muito especial para todo o povo paraense, naturalmente, e para as pessoas que também aqui se encontram, os detentos e as pessoas que aqui trabalham. E Nossa Senhora, quando vem, também, juntamente com a Mãe do Céu, vem o Filho, Salvador Jesus Cristo. E Jesus é a nossa paz, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E Jesus liberta, Jesus salva. E, então, é uma mensagem de esperança. E é uma mensagem também que eu acho que fica para as pessoas que nos acolhem aqui, que nos veem aqui. E de solidariedade. Este ano, e devo lembrar também que o tema do Sírio é sobre a oração, então, nós queremos que seja um Sírio orante, um Sírio de oração. Várias áreas da instituição foram visitadas, inclusive a enfermaria. A cada parada, reflexão e oração. Isso vem reforçar a questão da parte religiosa, a questão da resocialização dos internos, né? E com isso a gente está tendo um resultado bastante positivo. Inclusive nós aqui na direção do PN2, nós incrementamos esse ano com o convidado dos familiares para participarem. É o primeiro ano que a gente foi, no dia da visita, convidar os familiares, e eles estão aqui presentes para participarem, para mostrar para o interno essa nossa integração, esse nosso laço de relacionamento entre família, interno e o sistema penal. A população carcerária do Pará é de 12.060 internos. Desses, 47% são presos provisórios. Aqui no presídio estadual Metropolitano 3, por exemplo, 345 presos ocupam espaço que teria capacidade para 288. O excedente é de cerca de 20%. A superlotação nas casas penais do Pará é um dos principais desafios encontrados pela pastoral carcerária. Eu lembro que em 96, 97, nós costumávamos reunir com 300 presos. Hoje a gente reúne no máximo com 20, 30, até em função da própria segurança, em função da superlotação, enfim, e a própria estrutura das casas penais. Mas isso é um problema que já vem sendo construído há décadas. O outro problema é que as visitas são dia de semana. E sendo dia de semana, fica mais difícil você conseguir pessoas para desenvolver esse trabalho. Mas graças a Deus, a pastoral carcerária ultimamente tem recebido adesão de bastantes pessoas, entendeu? Dona Rosivane, que acompanhava a peregrinação, encontrou o esposo em uma das celas. Ele cumpre há um ano e sete meses sentença de cinco anos. Mesmo separados pela cela, o gesto de carinho revela a esperança num futuro diferente. A esperança é que a gente seja uma família muito feliz, unida. E sempre que eu venho aqui com ele, eu converso muito com ele. Para isso, não dá mais para ele estar nessa. Porque a gente tem uma filha que tem nove anos, vai fazer dez agora. E ela pede tanto para ele. Quando ela vem fazer visita para ele, vai. Quando o senhor sai daqui, o senhor sai direitinho. Trabalha para sustentar a gente, para ajudar a mamãe, ajudar em casa. Para ajeitar a nossa casa que está precisando ajeitar, sabe? Aí quando eu venho, eu falo com ele, converso com ele. Não fica mais nessa vida, porque essa vida não é mais para ti. Nem para mim estar aqui, me passando por isso, porque eu nunca passei por isso. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus